Olá queridas famílias do planeta, professora Jean aqui falando, tudo bem com vocês? Então gente, nós temos lançado todas as semanas alguns desafios com o propósito de você se mexer um pouquinho em casa, se divertir também neste momento e esta semana nós temos três desafios para vocês um é a dança, na verdade amarelinha africana, ela tem várias formas de fazer, eu fiz uma aqui com a minha família você até está vendo aqui que eu estou vestido como pai aqui na minha casa e estive com a minha família hoje fazendo esse desafio, montando esse desafio para que você também possa se divertir com a sua família e na sua casa, tá bom? Então nós vamos ter a amarelinha africana que você pode montar na sua casa ou você pode fazer a brincadeira mais conhecida como peito estralabate, tá? E também nós temos a dança ali, a dancinha com gestos que é a Coco Leoco ela parece uma dança infantil com gestos, mas na verdade é uma coisa bem legal que vocês podem fazer interagir com seus amigos e interagir em família também, tá bom? E isso não precisa de muito espaço, então ficam esses três desafios para vocês espero que vocês gostem, espero que vocês façam em família, aproveitem e desfrutem desse momento e se possível você grave e compartilhe conosco aqui do planeta, tá bom? Grande abraço para vocês e agora segue os desafios! Tchau! 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 Tchau, tchau.